Pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vou mostrar para vocês aqui como foi o terceiro encontro de ferromobilismo de águas de São Pedro. Muito bacana, teve até Lavistin, como vocês estão acostumados. Um evento muito gostoso nessa cidade muito legal do interior de São Paulo. Então acompanhem aí como é aqui no centro de convenções de águas de São Pedro, o terceiro encontro de ferromobilismo de águas de São Pedro. Não se esqueça de curtir e compartilhar, é importantíssimo para o canal. Beleza, galera? Então assistam e acompanhem aí. Obrigado. A brilhante anda aqui estreando. Espero estar sempre junto com vocês aqui nesse evento. Obrigado pela presença. A brilhante anda aqui. 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 Amém. 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 E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse foi o Encontro de Ferro Modelismo de Água de São Pedro, terceiro encontro, lembrando novamente, sempre frisando, curte e compartilha, beleza galera? Até o próximo vídeo, valeu!